Ah, tá, perfeito. Beleza. Então, ó, aí você anota e me manda, tá bom? Vamos lá, ó. Meninas, essa é a nossa brincadeira, a nossa brincadeira. Então, vejam, tem algumas orientações aqui gerais. Obviamente, é verdadeiro ou falso? Como é o verdadeiro ou falso, você só vai ter uma resposta correta. O grupo tem que apresentar uma resposta. A Dayara acha que é falsa, a Tati acha que é verdadeiro? Vocês vão ter que entrar em consenso e me apresentar uma resposta somente. E assim vale também para as outras meninas e para a Thalina, né, que vai ser mais fácil, que é só ela. Vamos lá. Eu vou dar um tempo aqui no meu celular. Vou dar dois minutos por questão, talvez. Vamos lá. Espera aí que eu vou começar aqui, tá? Eu vou ler. Eu não posso ajudar você, senão aí vai ficar fácil, né? É, eu vou, eu tô pensando em deixar um minutinho só. É, porque... Vamos lá, ó. O cuidador é o profissional que busca ajudar alguém em suas atividades diárias, procurando, na medida do possível, proporcionar qualidade de vida e o melhor estado de saúde possível. Então, o que é que eu vou fazer, Lucas? Põe o número 1, o número 2, o número da questão, V ou F. Só isso. V ou F. E, ó, Vera e Josi, o grupo tem que ter uma resposta só. Vocês têm que conversar. Eu preciso de uma folha no final, tá bom? Então, se conecta. Começando, perdão? É, começou, comecei. Já responderam? Beleza. Já tá valendo o tempo, hein? É um minutinho só. Perfeito. Já foi também, Isabel? Perfeito. Vamos pra dois. O cuidador familiar e o cuidador formal são sinônimos. O cuidador familiar e o cuidador formal são sinônimos. Ainda tem 30 segundos. 7, 6, 5, 3 segundos, 2, acabou. Vamos lá. Três. As três principais semelhanças entre o cuidador familiar e o cuidador formal são carga horária definida, formação técnica e salário. E aí, cliente? Aproveita um tempo, faltam 15 segundos. Em caso de empate, as duas equipes empatadas continuam, a que perdeu já fica fora. Próximo. Terminou. Próximo. Ah, mas aí eu tenho umas perguntinhas, já preparei. Ah, aí o cerco vai apertar, Isabel. Também não. 4, 4, a segurança domiciliar não faz parte dos itens que devem ser observados pelo cuidador. E aí, Nilza. Quero só ver. É, você vai ver. Espera. Espera, você vai ver. Espera aí. Calma aí que você vai ver. É tranquilo. É só você ficar na frente das outras duas equipes. É fácil. Faltam 10 segundos. Terminou. 5. Não posso. O cuidador é membro fundamental da equipe multidisciplinar. Disciplinar. Obrigada. Obrigada. 6. Alzheimer é uma doença degenerativa que avança progressivamente. É incurável, mas existe tratamento. Esse visa retardar o avanço da doença. E aí, vai ou não? Tá bom a mãozinha aí, né? As perguntas? Está tudo em uma apresentação. Vou! Sete. A doença de Parkinson é uma demência que está caracterizada pela morte da substância negra, causando uma falta de dopamina no corpo do paciente, levando a vários sinais, sintomas, motores e não motores. Vai ser o que a gente viu hoje, no dia 17. Foi na hora da postura passada e veio na porta. Eu não tive que ir naquela reunião. Ah, é? Boa, ae, Cita. Aí, como que não era de chiqueirinhas? E eu estou de reto. Ah, vamos chegar também na frente. Essa está fácil. Depois eu vou te dar. Oi, Cita. Não é a mesma que eu vou te dar. Ah, é? Eu sei que valeu, não é? O coração foi maiorzinho, não é? Ô, Natalina. E aí, Natalina? Vai ou não? Eu estou respondendo. Aí, Natalina. Assim que é bom. Faltam sete segundos. Faltam três. Dez? Faltam três só. Ah, vou. Oito. Existem, basicamente, três tipos de banhos. Sendo eles, banho de aspersão, banho de aspersão com cadeia gênica e banho no... Essa a gente vai falar hoje. Lembra que eu falei isso? Estudem sempre o capítulo da aula, para vocês chegarem na aula sabendo. Falei um exemplo. Atentem-se às palavras, hein? Eu não podia dar essa dica não, mas prestem atenção nas palavras. Está todo mundo rapidão aí, mas, às vezes, como diria não for, a pressa é inimiga na minha atenção. Eu vou perguntar onde está a dica não, aí eu vou perguntar onde está o erro, se alguém errou, né? Eu acho que todo mundo vai acertar, mas... Vamos lá. Tem, né? Faltam dez segundos. Cuidar de alguém pode trazer algumas consequências negativas, como ansiedade, fadiga, preocupação, estresse. Tudo isso pode ser evitado ou amenizado, se o cuidador tiver um compromisso consigo mesmo. A esse compromisso chamamos de autocuidado. Você vai ver as outras, se tiver empate. E aí vai ficar melhor ainda. Essas dez, a ideia é ficar mais tranquila mesmo. Pode ver que tem outra ideia que acontece. Se você for atenção, está fácil. Agora as outras... Tem, tem. Tem mesmo, é verdade. Quem lá tem um bom detalhe, eu sou. Loco 15 segundos. E aí a gente vai para a última, né? Vamos lá. Dez. O cuidador pode escolher seu ramo de atuação, podendo, por exemplo, atuar somente com crianças, idosos, cadeirões ou gestantes. Esse é o mesmo que eu falei. E a hora que eu vou explicar ela, eu vou falar, inclusive, para quem ela respondia isso. Lembra até o momento, só algumas pessoas questionaram e uma dessas pessoas... Vou lembrar ela. Ela está aqui na sala. Ela fala, ai, vai por cima. E aí eu tenho a resposta, tá bom? Tá bom? Menina! Dez segundos. Sete. Dois. Um. Zerou. Terminou. Natalina, manda a sua, por favor, lá no meu atos, tá bom? Não sei se você já mandou. Caso não tenha mandado, manda lá, minha gentileza. Na minha nãozinha presencial, eu vou pedir vocês. Ana. Porque você vai me perguntar o outro. Pode só falar o outro, o outro, o outro. Ah, mas por que? Quem quer a vida? A vida tem que falar, eu vou cuidar do ano. É, pera, pera. Pode ser. Quando a não fala que ele fez, não vou, vamos falar de quem? Cidra, jones ou cedra. Pode ser. Não, mas o nome de quem? Uma pessoa. Aéa? 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 Cadê o nome? Eu espero que tenha aqui. Ó, vamos lá. Ó. Grupo 2, grupo 3. É 1, 2, 3. Eu acho que é nessa ordem aqui. Olha, os três acertaram. Primeira questão, ponto para os três. Dois. Já teve gente que mordeu a isca. Três. Eu quero ouvir. Estava todo mundo rapidão. Todo mundo um mil por hora. É. É. Olha. Ó, teve um que foi bom. Só errou uma. Deixa eu ver o outro. Professor, depois você vai apontar uma pergunta no final do ano? Claro. Ó. Claro. Ó. 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 Ó, ó. Olha, mais um com a Ana Isis. Olha, eu acho que a gente ia ter um empate. Bom, deixa eu corrigir do terceiro. Ia dar empate, mas aí um grupo aqui. Na última, na reta final, o avacalhou. Quatro. Olha, tem alguma questão que eu acho que todo mundo. Eu não lembro de cabeça. Será? Bom, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É, vou ver parte. Não enrolou. Vamos conferir juntos. Vou entregar para vocês. Se tiver tudo certo, é escrito aqui chefe de acordo. Vamos conferir o gabarito junto. Então, na tela vai ser baseado. Vamos ver se dá certo. 1, é verdadeiro. Está certo? 2, F. Tranquilo? Está certo? 3, você sabe ouvir? 3, F. 4, F. Certo? 5, V. 6, V. 7, que foi o gargalo de todo mundo, F. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8 e 2. Isso é? Foi, né? Bom, eu só vou nas que vocês erraram. Vamos começar na 2. Qual é o erro aí, meninas? Ah, deixa eu ver a Natalina, né? Deixa eu ver quem sabe a Natalina impactou com vocês. Você mandou lá, Natalina? Deixa eu ver aqui. Já mandei, já. Ai, ai, ai. Será que a Natalina impactou? Vamos lá, Natalina. Não. Não. Não, Natalina. Errei muito. Não. Errou não, Natalina. Mas, no caso, a equipe da Michele ainda ganhou. A equipe da Michele ainda levou, tá bom? Mas, se não... Bom, vamos lá. Então, eu vi que foi as duas questões... As três questões que custaram. A 2. Né? As meninas erraram a 2. Onde está o erro aqui? É a pergunta. 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 Seобы assim, pôs? É... Perfeito. Como é que eu não tenho aqui? Quando vocês já entenderam o 제일 de �ésia? Os cidadões são semelhantes. Parecidos. E, não. A sua vergonha não é só vocês. Porque vocês recebem... Não sei se tem uma cara definida. Eu, na querida, tem há mais tarefa, né? Claro, porque elas são diferentes, elas são divergentes, são diferentes. Aí depois eu acho que só erraram as 7 e a 8, depois eu vou pegar o da Natalina. Onde está o erro aí? Essa todo mundo errou, tá? Deixa eu ver só a Natalina. Mas aí... É, a Natalina também. Onde está o erro? Eu falei ainda, ó, vai devagar. Vai devagar. Vai devagar. Tá fácil, tá fácil. Tá muito facinho. Cadê o erro, meninas? Cadê a Nilza? Natalina? Oi? Não entendi. Bom, vamos junto, ó. Oi? Sério, sério, né? No sério, aham. Ó, a doença de Parkinson é... Esse é o erro. Ah, Jesus. O resto tá tudo certo. Ó, sim, de fato, a doença de Parkinson é... Isso vai ser que você tenha uma menor quantidade de dopamina no corpo que apresenta sinais, sintomas, motores ou não motores. Mas vamos na demência. Lembra, demência é que apresenta o corpo. Um prejuízo, o significado de memória, que impacta no dia a dia do paciente. Eu falei, vai devagar, vai, 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 vai. É, vai, 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 vai. Tá bom? Tá bom? É, só uma pegadinha. É, só uma pegadinha. Não é uma... Não é uma demência. Cadê o corpo, não? Vou pegar ali depois. Queria, né? Não, você tem que pegar o seu corpo. Pode? Seria, vai? Vou fazer, vou fazer. Então, vamos lá, ó. Pode ser? Pode. Então, eu vou dar a chance. Ó, vou dar a chance. São mais cinco. São mais cinco? Eu acho que são mais cinco. Deixa eu compro. Ah, não. Porque eu vou acabar com o corpo que eu quero ver. É, vai ficar. Ó. É, é. Ó, vamos lá. São mais cinco. Deixa eu abrir aqui o bloco de notas. Então, assim, né? O recado é... Cuidado, preste atenção. Ó, próxima pergunta. Só pra ver se valesse. Não tá valendo, tá? A equipe da Michelle já levou. Mas se eu tivesse valendo, se a gente tivesse um empate, a próxima pergunta seria. A frequência respiratória tem como unidade? Ah, você vai colocar ali? É, ele tá abrindo aqui. Eu vou colocar... Vou escrever no bloco de notas. Tá. Aí eu quero que vocês me respondam. Vamos lá. É, né? O negócio não tá mais guardado. É, né? Ó. Mas já fica ligado, ó. É. Oi, oi. Eu ainda falei, hein? Eu ainda falei, hein? Ó, vamos lá. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. NDA significa nenhuma das... Isso. Entenderam? NDA, nenhuma das alternativas. Lucas, tudo conversa, é pegadinha. Nenhuma das alternativas estão corretas. NDA, nenhuma das alternativas estão corretas. NDA. Décima segunda. Podem ir pensando, se já quiserem responder naajcieia de vocês. Você ainda está vendo como seria mais um pouquinho, só mais... É... Ia se complicar um pouquinho mais. Obrigado. É, ia ficar mais chato isso aqui, né? Tá, Lina, pode pensar, você e a Jânia, vou apresentar para vocês, eu ainda estou escrevendo, tá bom? Tá aí, ó. Eu ainda estou escrevendo. Oi? Oi? Olha, me chamou. Mas se eu traduzir aí, eu dou a resposta. Essa aqui, ó, esse é o P.O. É justamente isso. É, então, esse é o problema. Eu não posso, tá? Senão aí, dá melhor. Opa. 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 Obrigado. 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 Seria isso. Então, se tivesse empate, a gente ia também apanhar. A resposta dessa, alguém arrisca? É, isso, isso, tá bom, quem acha, quem, quais vocês acham, a Elisa, o grupo da Nilza, só você, tá, deixa eu perguntar, pode ser geral agora, quem acha que é A, levanta a mão, quem acha que é B, vocês, só, quem acha que é C, quem acha que é D, quem acha que é E, e aí, frequência respiratória ou respiração, RPM, lembra, BPM, RPM, isso aqui, ó, isso aqui eu tentei confundir vocês, ó, tentei confundir com, como se fosse, é, saturação, mas tá tudo errado, eu escrevi qualquer coisa aí, é, é milímetro por decilitro, não tem nada, absolutamente nada a ver, e BPM é batimentos, batimentos por minuto, aqui não é frequência cardíaca, mas frequência respiratória, portanto, RPM, paciente estava com 18 RPM, 18 respirações por minuto, por aí vai. 12, na doença de Parkinson, essa que a gente acabou de falar, né, gente, essa aqui eu acho que todo mundo acertou, né, dopamina. 13, é, seria A, dopamina. 13, não faz parte dos sinais vitais, quem acha que é A? Levanta a mão. Qual que você acha que é, Natalina? Natalina e Jane, né, a Jane também. Qual que vocês acham? A, beleza. A ou A, B? Não, A, B não, é A. A, né, é glicose, gente, glicose tem A, B com diabetes, perfeito. 14. 14. Acertou, Vera? Aô, parabéns com todo mundo, gostei de ver. 14. Quantas fases tem a doença de Alzheimer? Uma, duas, três, quatro, depende da interpretação. Quem acha que a resposta é a letra A? A três. Ó, a Natalina já disse que é a três. Desculpa, aqui são três, né, então ela disse que é a letra C. Quem acha que é A? Vai se passa assim. Quem acha que é A? Não. Quem acha que é a B? Eu. É a Jane? É que não dá pra ver aqui. A Jane, foi lá. Foi lá ou foi aí? Foi lá, né? A Jane? Ah, tá. As meninas, é maravilhoso. Não, amor. Eu não tô te ouvindo. Oi? Olá? Bom, B. Quem acha que é a B? A, C. Quem acha? Tá bom. D. Quem acha que é a D? Quem acha que é a E? Contra as meninas. Oi? Por que assim, ó. Por quê? Tem? Depende. Por que assim, ó. Por quê, ó. Parabéns. O Lucas. Oi? Eu vou explicar o porquê. Mas vocês foram na linha certa. Mas é que tem gente que entende que são quatro. Eu vou falar por quê. Pode falar. A online pode também responder? Meninas, deixa eu só. Oi? Perdão? As perguntas, quem está online também pode responder? Pode, claro. Eu até perguntei agora. Pode sim. Pode sim. É que eu não tô te ouvindo direito. Em qual pergunta que você tá? Tô na 14. Na 14. Qual que você acha que é? Quantas fases tem o Alzheimer? É. Eu acho que tem quatro. Tá bom. Perfeito. Vamos ver. Ó, a ideia aqui, de repente, é. Muitos autores entendem que são três. É leve, intermediária e grave. Só que tem alguns que dividem a fase três em duas. O finalzinho da três seria a fase terminal. Então, seria um quatro. Vai ter uma pegadinha bem pra falar. Por isso que... Exato. Porque a ideia aqui era desempatar. A ideia era desempatar. Entendeu? Por isso, exatamente. Então, depende, depende. Depende de como você interpreta. 15. Uma pressão arterial de 140 por 90 pode ser considerada alta, mas não grave. alta, mas não necessariamente indica hipertensão arterial, mediana, alta e deve ir urgentemente para o hospital ou NDA. Essa é difícil também. Difícil não. Se você não pegou a pegadinha, se você não interpretou, identificou a pegadinha, você caiu nessa, com certeza. O que é que vocês acham? Pode falar? Manda bala. Opa! Eu considero a A. Alta, mas não grave. E vocês? A Jânia falou A. Coloquei a D. A D, a Cleide colocou D. A alta e D urgentemente. E vocês? O que é que vocês acham? Estão achando que ela veio para o... Oi? A B ou D? A B. A B? Elas estão achando que é a B. Aham? A B? Eu vou de A. E a... Lembra que a gente falou? Essa aqui, essa aqui eu coloquei estrategicamente. Por quê? Isso aqui tem... Realmente, você pode ter... Qual que seriam as duas respostas mais plausíveis? Essas duas. Essas duas. Por quê? Mediana não, né, gente? Lembra? 14 por 9 já é considerada alta. Então, não tem como ser mediana. Alta e deve ir urgentemente para o hospital? Não necessariamente. Às vezes a pessoa tem pressão alta e a dela normal é 18 por... Salve Deus por conta. Então, não necessariamente. NDA, não. Ó, depende. Seria uma dessas duas. E a ideia, a minha ideia, era que o grupo, se tivesse ainda dois aqui empatados, deveriam me convencer. Ah, e a gente acha que... Ah, Lucas, tá, por quê? E dois, por quê não? Mas como a gente aprendeu na aula, hipertensão arterial significa você ter uma pressão 14 por 9 sempre. Recorrentemente. Então, pode ser alta, mas não necessariamente pressão alta. Talvez você tá com a pressão naquele momento alta, porque você ficou com medo, você teve... Tá com, sei lá... Tá com dor, ou fez atividade física. Mas, às vezes, é só naquele momento. Hipertensão é uma doença. Então, pode ser alta, mas não necessariamente você tem pressão alta. Só estava alta naquele momento. A gente teria 14 por 9. 14 por 9. Qual que tá certa? A, né? A ideia é... Eu, assim, o que eu consideraria certo? Se o grupo que escolheu a B falasse isso pra mim, essa era a charada, era isso que a gente esperava. Tá bom? Tá bom? A gente falou pra B. O quê? É, eu vi, eu vi, você acerta... Na verdade, eu vi vocês duas falam, não foi? Tá bom? Mas, assim, ó... Aí, meninas, a ideia aqui... Deixa eu colocar aqui, peraí. Aí. Então, ó... Lembrando, ó... Hipertensão arterial, a gente já viu, é a doença. Uma doença, o quadro onde a sua pressão fica sempre alta. Ter ou estar com a pressão alta pode ser atividade física, medo, dor... Sei lá, a temperatura do ambiente, talvez... Muitas coisas podem ter perigo e você tá com, naquele momento, a pressão alta. Mas, logo, ela se normaliza e fica abaixo de 14 por 9. Pressão alta, não. Ela tende a ficar sempre alta, você tem que fazer tratamento, é uma doença crônica pra vida toda e tal, 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 tal. Mas, nesse caso, né, não tá rolendo aquele que vocês já levaram no repudor. A equipe da... Tá bom? Então, assim, ó... Vou pensar em fazer mais coisas assim. E vocês deram muita sorte. Porque era pra gente fazer sorteio. Não era pra ficar aparelhinha. É porque o computador tava ainda ligando e tal. Mas, na próxima, vai ser tudo sorteio mesmo. Não é o Lucas que vai fazer, é o computador. Tá bom? Show de bola? Beleza, meninas. Agora a gente vai pra aula, né? Ó, depois eu vou mandar pra vocês. A gente faz, né? Depois a gente pega no final. Lembrando, né? Semana passada a gente viu isso. Lembra os 10 passos, os cuidados necessários pra você dedicar. Inicialmente a você, cuidadora, e depois ao seu paciente. Então, não adianta você só se preocupar com esses passos que a gente viu na aula passada. Em relação ao seu paciente, não. Olha, eu tenho que me preocupar com a quantidade de água que eu bebo. Palavra de infelização das minhas mãos. Ongelio bucal e por aí vai. Então, apliquem isso aqui também pra vida de vocês. Isso, é isso. Isso aqui foi a aula passada. Só fiz um resuminho. Tudo isso aqui a gente viu, tá? Antes do lanche, né? Na aula passada. Que lanche, né, Daiane? Bom, isso aqui é uma retomada também rápida do que a gente já viu. No final da apostila, é, profissão de cuidados, é, saúde e seus cuidados, desculpa. A gente viu sobre as orientações relacionadas a medicamentos. Só que é bem rápida, é uma retomada mesmo. É tudo que a gente já viu, tá bom? Então, não se esqueçam, né, gente? Horário, forma que a gente toma, conselhos, armazenamento. Tudo isso é fundamental na hora de fazermos a administração dos medicamentos. A hora, o momento, o local de armazenamento e por aí vai. Armazenamento, algumas coisas podem interferir na qualidade ou no efeito do medicamento. Temperatura, luminosidade, lembra que a gente conversou, e umidade. Umidade, temperatura, luminosidade. Então, não abriguem o medicamento, não guardem o medicamento, não armazenem em locais úmidos. Isso vai fazer com que a umidade corrompa e prejudique a qualidade do efeito do medicamento. Então, muita atenção. Luminosidade, de preferência no escuro. Não deixem no sol, a gente já viu isso também, né? E temperatura, é muito gelada, ou muito quente, né? A não ser que seja necessário com uma insulina, que a gente está na geladeira, tá? Só olha a bula, como a gente já conversou. Existe, para você não se perder, uma tabela para você se orientar, tá bom? É mais fácil. Não confie na cabeça de vocês. Não me entendam mal, tá? Estou falando assim, eu também não confio na minha. A sua memória pode trair você, né, André? Hoje em dia a galera está traindo, então a sua memória pode trair. Ai, mas eu esqueci que era para dar o medicamento para o Sr. João às 15 horas. Não era para você ter esquecido. Se você tivesse colocado despertador... Despertador, né, Júlio? Sei lá, uma cartolina, um lembrete. Se você usasse estratégias diferentes, talvez uma cartolina com uma tabela assim, mostrando o planejamento, diminuiria ou até eliminaria a chance de você esquecer do horário do medicamento. Então, usem ferramentas. Por exemplo, essa aí. Eu acho que ela tem um hábito. Vai lá, vai lá, Michele. São estratégias, né? Então, eu coloco um papelzinho ou um roxizinho na hora de... Beleza, beleza. Tem gente que coloca na mão, tem gente que coloca... Para quem usa computador, na tela do computador, no celular... Então, eu tenho um grupo... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Vamos lá. Mas eu acho que é muito grave, é o que eu... É. É, porque... E você colocar a barra. É. A gente também, eu acho que a pessoa que está ligada aí, vai usar uma barra. É, o que eu aconselho? Várias estratégias, tá? Tem que ver o que funciona, né? Realmente, tem gente que... Ah, Lucas, para mim não rola, celular não dá, por exemplo, né? Talvez seja melhor, então, papel e por aí, né? É, 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 é... Ah, depois carregar, eu mostro para vocês. Mas eu tenho um grupo com tudo que é importante. Então, sei lá, é... Corrigir prova, e aí eu tenho uma lista. Tanto para a minha vida pessoal, quanto para a minha vida profissional. E me ajuda muito a ouvir, porque eu atualizo. Vou atualizar. Então, o que eu já fiz, eu tiro da lista. O que eu não fiz, fica lá. É uma forma. Tem aplicativos, quem conhece o Trello? Alguém já viu falar? É de preencher também atividades. Tem várias ferramentas estratégicas. Tem que ver o que é melhor para você, o que compensa mais. Mas, realmente, se você colocar descortador papel, difícil falhar. Tá bom? Tá no 2. Tá no 2. Isso aqui é importante, gente. A gente vai conversar sobre alguns cuidados relacionados ao parto do paciente. Menino... Menino... É... Isso, eu vou falar. Isso aqui é só um resuminho para vocês já começarem. No 3, a gente vai entrar com mais detalhes. Mas aqui eu já quero fazer algumas perguntas. Por que vocês acham que nós, cuidadores, precisamos ter cuidados com o quarto do paciente? Veja, não é cuidado com o paciente. Aqui é com o quarto, com o ambiente, né? Onde ele está. Por quê? Meninas de casa, essa é para vocês também. O que é que vocês acham? Eu acho que é para ver que algum do paciente que deve ser o quarto, pode adiantar, mas tem uma queda. Acho que tem que ter cuidado com o próprio paciente, que ele ficou dependente de algum tipo de idade. Aham. No momento, a situação tem. Entendi. O que ele também tem, professor, ele tem a palavra inteira de um jeito. Pode aprender, aprender, ele já tem um hábito também. A gente não pode chegar e querer mudar. Ah, isso é legal. A forma como que ele tem que viver, eu parei que eu lembro um pouquinho desse impacto, né? Entendi. Perfeito. Então, o que a Dayara falou assim, professor, porque o ambiente pode ser prejudicial. Realmente, a gente já testou isso na pochila passada. Tapete solto, imagina. sapato, piso escorregadio, a gente já viu isso, tapete. Realmente, então, olha, se eu me preocupo com o ambiente, e aqui o paciente geralmente fica muito tempo no quarto, né, dependendo da situação, pode diminuir a chance dele ter um acidente, de fato. E o que a Michelle falou também é importante. Porque, às vezes, o cuidador, como eu vou falar isso, não grito, não me entendam mal. Às vezes, o cuidador quer revolucionar. Então, por 50 anos, a penteadeira sempre ficou embaixo da janela. Aí, chega a cuidadora e, e aí, Adriana, chega a cuidadora e, não, 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 vamos tirar isso daqui, aí a idosa, sei lá, o idoso, sei lá, vamos pegar a idosa, vai para a consulta, quando ela chega, tudo mexido. Aí, ela surta. Aí, ela, é, aí a casa acaba. É, é, não, se ficou na casa dela. Assim, é, por que que vocês, é, vamos lá, meninas, por que que vocês acham que para um paciente com Alzheimer isso é ruim? Nil, perguntar para a Nilza, quer ver? Nilza, ô Nilza, qual que é a resposta? Por que que você acha que um paciente com Alzheimer pode ficar agressivo se eu mudar o quarto dele, mudar os móveis de lugar? E você, Nilza, o que que você acha? Eu estava explicando, você estava conversando, ó, ó, eu perguntei, vou perguntar de novo então, ó, por que que o paciente com Alzheimer fica agressivo ou confuso, sei lá, quando eu, cuidadora, mudo os móveis do quarto dele? Por quê? Por que, professor, na hora que ele olha lá no lugar... Vai ser hoje, Nilza, já foi salva de novo. Pode falar, Natalina, pode falar. Não faz coisa, não faz coisa no lugar, é onde colocou, então tem que limpar e deixar no mesmo lugar. Isso, exato. Porque ele se orienta, né, gente? Então, imagina, ele tem o hábito, conforme o tempo passa, cada vez mais ele vai se esquecendo. Então, ele está habituado que ao sair do banheiro, sei lá, vai, tem uma prateleira para ele se apoiar, é, tem uma, sei lá, um penteadeiro. Então, na cabeça dele tem um fluxo, uma ordem correta. Se eu, lembrando, ele tem Alzheimer, se eu movimento as peças, eu causo uma confusão. Então, ele não sabe se ele está em casa ou não. Por não saber, torna-se agressivo. Então, tem que tomar cuidado, tá? É, olha só. Olha, tá vendo? Do mesmo jeito, olha só. Menina, pode falar, Dayana. Pode falar, Dayana. Pode ser, né? Claro, então, quando ele vai na janela, não é? É, é. Aqui, né, ó. Isso é uma janela, é? Gente, digamos que fosse uma penteadeira, ou que tivesse tirado. Aham. Poderia também, se eu dou uma pequena. Por exemplo. Não é progressivo, né? Por exemplo. Vale, assim. Tirei aquele negócio aí. Uma proteção, né? Vai. Entenderam o que a Dayana falou? Lucas, se eu tivesse uma penteadeira aqui, vai, uma penteadeira. Essa penteadeira serviria como, vai, uma barreira natural pra evitar a queda do paciente. Só que, se eu removo essa penteadeira, o acesso fica livre. E ele pode, realmente, cair. Imagina, tá passando perto da janela. Vem alguém embaixo, como a criança lá que caiu no prédio. Por ter um comprometimento das suas faculdades mentais. Ele, sei lá, vê o cachorrinho, vê o filho, ou vê alguém lá. E ele quer ir pra rua, ele não consegue interpretar que tem um buraco. Que ele vai cair, talvez vai morrer. Ele não consegue. E aí, ele pode querer ir até a rua. Só que, um penteado, cai e morre. Então, cuidado. Eu já falei, a janelinha, a pessoa tem nada, a avó, a pessoa tem olhando pra fora. Por exemplo, eu sou aposco amado nisso. Vê, à noite. Legal, então, Sônia, eu comprometi a visão do meu paciente. Ele amava ver, quando eu morava aqui no São Mariazinho, a minha cama ficava de frente pra janela. Então, eu sempre dormia com a janela aberta, porque eu amava que eu tinha varia e via a cidade à noite. Se mudasse a cama, ia ficar aí. É, então assim, né, gente. Então, a ideia, a gente vai falar com mais detalhes disso, mas a ideia é, preciso tomar cuidado também com o corpo do paciente. A gente vai falar daqui a pouco. Aqui, com mais detalhes já na próxima apresentação. Nós vamos conversar sobre úlcera por pressão. Escalha, é melhor eu falar escalha? Já, né? Vou mostrar algumas fotos. Mas, basicamente, são feridas. Lesões que acontecem na pele do paciente. Vários regimentos do corpo, sempre ontem no osso. Você tem um buraco, né? Uma lesão, uma estrutura da pele que chega até no osso. Minha parteira? Tem várias, né? Tem várias e várias demais que eu vou mostrar. Uma das formas a gente reduzir essas ossoas por pressão é mudando o paciente de posição na cama, que a gente vai atender a fazer também. Então, eu vou de duas em duas horas. Um dos cuidados que a gente pode ter é, realmente, ter um casqueiro de ovo. É, travesseiro, hidratação, tomar cuidado com a alimentação, engenhe-me. E essa ferramenta. Alguém sabe interpretar? Meninas de casa, vocês também. O que será que é isso aí, galera? É a mudança de posição. É a mudança de posição. Tem a ver, tá? Mas, o que mais? É isso. Tem a ver com a mudança. A mudança de lado ou a mudança de lado feio, né? Isso. Mas, em que ordem? Começando a ver. Começando a ver. Deitado. Deitado. Tem alguma coisa a ver. Deitado. É isso. É isso. Ó. Só que, como eu vou explicar, esse D é de decúbito. Ou posição. Posicionamento. Então, decúbito lateral esquerdo. Na prática, o paciente fica com o lado esquerdo no colchão. Entenderam? Lucas, como eu sei que é lateral direito ou lateral direita? Ou esquerda? Lateral esquerdo, o lado esquerdo fica no colchão. Lateral direito, o lado direito fica no colchão. Vamos lá. Então, aqui tem uma imagem, né? Esquerdo, direito. A gente vai chegar lá. Então, vamos chegar ali em um idade. O esquerdo do colchão é diferente. O lado direito, o lado direito do paciente no colchão. O que é certo? O que é que tem que entender? O que é que você diz? Não é de antenão, né? Decúbito dorsal. Nunca. Não sei o que é isso. Bumbum pra cima. Ó. Tá? Peraí. Deixa eu ver se eu acho... Desculpa. Perdão, foi nada. É. Bumbum pra baixo. Perdão. Bumbum pra cima, dentro do... É, dentro do... É, dentro do... Dentão. Então, ó. Basicamente, a gente tem quatro posições. Deixa eu ver se eu tiver, é mais fácil. Decúbito lateral esquerdo. Eu vou te ouvir, te falar de ouvir. Está aí, ela abriu o microfone. Olha, olha. Recúbito ventral, bumbum para cima. Qual será? Bumbum para cima. Recúbito dorsal, bumbum para baixo. Ou barriga para cima. Barriga para cima. E o DL, DL, você já sabe, tá? Esse aqui, bumbum para cima, não é muito indicado. Por que, Lucas? Porque quando você está com a barriga no colchão, geralmente você confunde nos seus pulmões. Então, paciente que tem problema respiratório, que fica nessa posição, com a barriga no colchão, a gente chama de recúbito ventral, ou prona, vamos chamar de prona, mas que ele fica na acúbito assim, né? Você pode ter dificuldades maiores ainda de restração. Então, se o paciente já tem uma doença, que, sei lá, tem asma, asma está para cá. Por exemplo, não posso deixar esse paciente do ventral. Não posso deixar ele com a barriga no colchão. Não. Tenho que inverter, porque toda vez que ele fica com a barriga no colchão, o peso dele comprime os pulmões. Fica mais difícil para respirar. Então, o Lucas, a gente tem que fazer isso aqui. Mas, basicamente, a gente tem essas três, ó. Lateral esquerdo, lateral direito, e barriga para cima, com o bumbum no colchão. Lucas, sabe o Lucas, o que são as cores? É para ser visual. Toda vez que for vermelho, é para que você entenda que o bumbum é no colchão. Ele é cúbito dorsal. Quando for verde, lateral esquerdo. Amarelo é lateral direito. Vocês vão perceber que essa perameta muda de cor de duas em duas horas, estrategicamente. Então, ó. Vou dividir para vocês aqui, né? Começando desse verdinho, ó. Vamos lá. Aqui, a gente tem o número 8, ó. Deixa eu dar um zoom para vocês. Vamos lá. Ah, ó. Número 8. De 8 horas da manhã. Então, às 8 da manhã, eu peguei o turno da Michelle, e o nosso paciente estava em decúbito lateral esquerdo. Ou seja, de ladinho, só que do lado esquerdo. Às 10 da manhã, olha o 10 aqui, ó. Eu troco de posição. Coloco direito. Decúbito lateral direito. Só para vocês olharem aqui a letra, ó. Decúbito lateral direito. Daí, 2 horas, meio-dia. É. Barriga para cima. Ou bumbum no colchão. E aí, às 14 horas, esquerdo. Depois, às 16, direito. Às 18, às 18, barriga para cima. É o ciclo. Então, por isso que eu não... Ai, Daiane, a gente mudou o seu Antônio às 18 e 17. Fujam disso. Coloquem sempre horas exatas. Mais fácil de trabalhar. É mais preciso. Olha, se eu mudei ele às 8, às 10 eu tenho que mudar. Meio-dia, 14, e aí você vai indo de duas em duas horas. É uma estratégia para você não se perder. Lucas, posso deixar de 3 em 3? Não é bom. Por quê? No máximo duas horas, porque assim você vai aliviando a pele do paciente. Quanto mais tempo ele fica na mesma posição, mais chance de ter a lesão. A minha coltão para o meu corpo. E ele? Ah. E chegou já aqui? Dá. Dá. Ela estava no ar vivo. Aham. E isso não... Não dá agora. Não dá. Não dá agora. Aí ela vai achando que é uma coisa. Ela vai achando que é uma coisa. Tá certo. E... Antes de ir ao celular é complicado de ver, sabe? Aí quando o mundo foi pegar ela para o seu papil, já estava no gravatário, já levou o diretor para o seu papil. E ela estava. Uma coisa muito grande. Aham. E... E ela estava com o dia. Aí ele fez o final de... Arrasou o tempo. Então, eu sou um papil. Mas eu não mandei esse papil. Então, na casa não tinha um puxão de fazer o outro. Aham. E na época eu trabalhava com o seu papil. Certo. Eu peguei... Aham. eu peguei... Eu peguei... Eu peguei... Eu peguei a casa. Ele liberou o ladrinho para ela. Aham. Só que ele não deixou ficar para fazer a limpeza nela. Ele queria me retirar. Mas se não, eu peguei o meu... Eu peguei o meu... Não vai entrar. É muito forte. Ele pensa assim, ai... Estou. É porque nesse caso... Eu não sei o... Geralmente, isso aqui causa a morte da pele. Necrose. E aí você tem que tirar o tecido morto. Ah, isso. É. Não é legal. Eu fazia curativo quando eu fiz a minha cirurgia. E todo dia, no mesmo horário, ia um senhor que tinha. Então, ele fazia curativo ao lado da minha sala e ele perrava. Estudava, gritava, o que estava gritava. Por quê? Fazia uma raspagem. Tirava a pele morta. É. É. Ah. E já vai estar realizando o procedimento. Perdão? Não estou ouvindo. A gente como cuidadora a gente tem que cuidar com a gente. É possível. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Sim. Mas depende. Curativos e curativos. A gente vai falar de curativo semana que vem. Essa aula acho que não vai dar para falar. Existem curativos que eu, cuidadora, posso fazer se liberado e acompanhado por um enfermeiro. Porque curativos, via de regra, é enfermagem. entretanto, nem sempre a gente vai ter um enfermeiro com a gente. Então, se o enfermeiro ensinar como fazer, é possível. É. Então, se olha, foi liberado, lembra, a gente tem dois A, sempre é. Desculpa, a gente tem que ter a autorização ao médico que acompanha, liberou, autorizou que o cuidador faça curativo. e se tiver orientação, aí dá. Mas, nesse caso, raspagem, tirada de tecido morto, não. Não por quê, Lucas? Porque você pode cortar alguma artéria, isso causar hemorragia, o paciente morre lá na casa. Não dá nem tempo de chegar no hospital. Então, curativos pesados não competem a gente. Nós fazemos apenas curativos leves e supervisionados, tá bom? A gente vai falar disso mais pra frente. Sempre autorização e orientação. Uma coisa é deixar fazer, outra coisa é mostrar como fazer. Tem que fazer as duas coisas. Olha, eu autorizo a Dayara como cuidadora a realizar curativos, mas eu ensino. Dayara, se tiver nessa coloração, é só no hospital. Dayara, e aí a enfermeira que é quem faz o procedimento vai ensinar. Inclusive, se você for a via de regra, nem técnico deve fazer isso. Por quê? Porque não tem habilidade pra lidar com situações assim. Se você perfura uma artéria, já era. Porque é hemorragia. Nós, nenhum técnico sabe, não sabe como lidar com situações assim. Somente o enfermeiro pode fazer isso. Alguns enfermeiros tendem a, às vezes, por conta da correria, ou sei lá por que motivo, entre aspas, empurrar pro cuidador, pro técnico, pro auxiliar, mas isso não é, não deveria ser assim. Então, olha, tá, me ensina como fazer, eu não sei fazer. Olha, como faz, e aí você vai tirando todas as dúvidas e se orienta, tá bom? Então, gente, ó, essa é só uma estratégia. É mais fácil, você não tem que ficar decorando horários, se você se orientar por essa ferramenta, dá certo, tá bom? E aqui embaixo tem uma legendinha, caso você se esqueça, né? decúrbito dorsal, padrão esquerdo, lateral direito, e aqui as siglas. Vamos lá. tem, tem vários. tem vários. A gente vai ver no final dessa, porque você não vê não no capítulo de transferência, é um dos últimos ou o último. Tem várias ferramentas para você utilizar. Tem guincho? Um guincho. Tipo um guincho, literalmente. Imagina, como é que você vai levantar um paciente do meu tamanho? Um ao... É, tem guincho, guincho, tem cintas, onde fica mais fácil você fazer a transferência. A gente vai estudar sobre isso também, tá bom? Então, a ideia é é essa, gente. O cuidador tem que se preocupar com aqueles cuidados que a gente falou, tem que se preocupar com medicamentos e precisa também se orientar e tomar cuidado com alguns cuidados relacionados ao parto do paciente. Tá bom? Vamos lá. A perguntinha aí de você, lembra que eu falei, olha, hoje, tá na aula de hoje, a pergunta do banho. geralmente, a gente tem, assim eu falo, né, basicamente, três tipos de banho. Os outros são, derivam, mas são derivados. Eu tenho um banho de aspersão, que é o banho de chuveiro. Até isso é um nome estranho, aspersão, mas significa banho de chuveiro. É o que você toma e eu tomo normal, só em pé, que consegue entrar debaixo do chuveiro e se lavar. Banho de aspersão. Existe o banho no leito, aí todo mundo já sabe que é banho na cama, né? E o banho de aspersão, ou seja, banho de chuveiro, com cadeira higiênica. Então, eu pego uma cadeira e dou banho no paciente embaixo do chuveiro, mas com ele sentado na cadeira. Basicamente, são esses três tipos de banho. Aspersão, banho que a gente toma todo dia, aspersão com cadeira higiênica, eu vou mostrar a foto daqui a pouco, e o banho no leito. Tá bom? E a importância do banho, meninas? O que é que vocês acham disso? Toda, né? Por quê? Banha tudo, né? Quem falou, cliente? Banha tudo, né? Você não? Quem falou? Quem? Banha tudo, né? Legal. Legal. Tá bom. Ó, o que é que vocês acham? O banho serve só pra dar banho? Só pra higienizar? Não, né? Meninas, o que é que vocês acham? O banho serve só pra higienizar? ou não? Não. Pra que mais serve? Além de higienizar? Nossa. Faz descanso? Tá bom. Tá bom. O que mais? Tá certo. O que mais? Pra baixar a temperatura, legal. Pra que? Pode falar, é que eu não ouvi, pode falar. Melhor o humor. Melhor o humor. Tá bom. O que mais? Pra hidratar a pele. Pra hidratar a pele? Perfeito. Muito bom. Pra hidratar a pele. O que mais? Calminho, né? Eu ia falar isso pra minha neta, porque a mulher tem que tomar. Tem que tomar. Legal, relaxante. E tem uma coisa fundamental, que ninguém ainda falou. Além de higienizar. Não, não tem nada a ver com higienizar. Pra que mais que o banho serve? Além de tudo isso que já falaram. Hidratação, bem-estar, além disso. E aí, Adriana? Claro, claro. Ô, deve. Além de higienizar. Um momento, o coordenador tá aqui. Um momento, então. Ó. Ó. Tava no 23, vai reclamar, professor? No 23. Professor, tá quente? É, né? Agora tá não por isso, né, Adriana? Tomou no 17. É, Adriana. Pode falar, Jânia. Perdão, o coordenador tava aqui. Pode falar. Depende. O banho também serve pro paciente se conectar com os movimentos. Uhum, uhum. Legal. Observação. Oi, perdão? Pode falar. Não, não é isso. Pra observar. Então, além de tudo isso que vocês falaram, eu observo mudanças no corpo do meu paciente ao dar banho. Vocês vão ver. A gente vai falar de úlcera por pressão e é fundamental que você observe. Hum, não tinha essa manchinha aqui ontem. Olha, essa manchinha tá ficando cada vez mais vermelha. Deixa eu ver se tá aqui ou se tá não. Pera aí. Ah, vai... Ah, não. Tá aqui, ó. Vamos lá. Ó, eu vou chegar aqui, tá? Mas é só pra você entender o porquê do banho. Quando a gente for falar de úlcera por pressão, daqui a pouco a gente vai falar disso, a úlcera nunca é, ou nunca começa do nada com buraco. Olha, ontem não tinha nada, hoje já tem um buracão. Não. Começa com a mudança de coloração da pele. Muito bem, Isabel. Então, se ao dar banho, eu, cuidadora, eu, cuidador, observo a mudança na cor da pele do paciente, talvez eu consiga evitar que essa úlcera se desenvolva. Entenderam? Então, além de tudo isso, ah, é bem-estar, tudo é, realmente é tudo isso. Mas o banho também serve pra observação do corpo do meu paciente. Porque, olha, se eu, cuidadora, tô desatenta, ah, não, professor, banho é só pra... Banho é só pra... Pra lavar mesmo. É, é só pra lavar e tal. Se o paciente tá irritado, só vou relaxar ele e tal. Não. Olha aqui, ó. Se você tivesse observado, a gente não teria... A gente não, né, úlcera, né, não teria avançado e ia avançar. Eu vou mostrar algumas fotos depois pra vocês. Tá? Ó, isso é uma úlcera por pressão. Tem pior, tem na outra apresentação, vai ter que estar bem mais feia, tá? Mas isso aqui poderia ter sido evitado se o cuidador tivesse um olhar atento. Se o cuidador ou a cuidadora, sei lá, observasse. Por quê, Lucas? Mas como é que eu vou adivinhar? Você não tem que ser adivinha. Até o banho quente é... Super prejudicial. A gente vai falar de alguns cuidados. Banho quente arrebenta a pele. Tudo que prejudica a pele aumenta a chance de ter úlcera por pressão. Por exemplo, vários banhos quentes por dia. A gente vai chegar lá. Perfeito, Daiá. Então, ó. Ó, atenção redobrada nos pontos de pressão. Vou dar banho na Dona Maria. Aqui no bumbum... Parece que você falou, não foi? Ela é essa região aqui, né? É região sacão. Olha, no bumbum aqui em cima da Dona Maria começou a ficar uma bolinha vermelha. Amanhã ficou mais vermelha. Depois de amanhã, mais vermelha ainda e começou a querer abrir. Puxa por pressão. Tem que... Não pode deixar abrir. Eu vou ensinar. Eu faço a passo e falo que a gente vai aprender. Mas olha, o banho... Vocês precisam entender, né? A ideia, a mensagem da aula de hoje é... Banho serve também pra observar. Se eu só dou banho pra limpar, pra lavar... Não sou uma cuidadora diferenciada, tá? Só mais uma cuidadora entre águas. Bom, a gente... Vejam, ó. A gente vai falar de tudo isso. Vai mostrar como acontece essa úlcera. Por que que ela é tão grave? Por que que demora tanto tempo pra recuperar? O que que ela faz no corpo do paciente? A gente vai chegar lá. Mas antes eu vou falar de banho. Então, o banho, galera, tem esses três tipos que a gente já falou. E ele serve também pra observação. Não sei se a galera falou que a observação, mas ela pode... Ela pode vir com o peito de tomar... Geralmente, é... Sei lá, você pode ter... Por exemplo, pode estar vermelho onde tem pelo. Mas a ideia aqui não. É a pele mesmo que se rompe. É que eu não tenho aqui... Não, não tenho. Ah, acho que eu tenho. Vai. Acho que eu tenho, sim. Deixa eu... Se carregar o meu artesido, eu mostro. Acho que é pra turma de sábado, eu... É que esse computador aqui... Quer ver, ó? Se carregar o artesido, eu te mostro. Eu tenho uma imagem... Uma apresentação, que vocês vão ter essa aula... Que mostra a evolução certinho. Fase 1. Assim. Fase 2. Assim. Fase 3. Assim. E a fase 4, que é a pior de todas... Tem uma imagem também. Vai causar repugnou-se. É óbvio. Tem. Como assim você fala? Por que sentido? Então, tem. O resto é o que vem, aí vai ter a cúmula. E aí vai ter como... Tem, tem. Aqui, ó. Isso aqui é um caso... Olha, esse é o mesmo paciente, ó. Ó, esse aqui é o mesmo paciente, ó. Antes... Depois. Tá? E aí, lógico, né? Tem mais procedimentos e tal. Mas é possível. Só que pra que a pele volte ao normal... Ou volte, né? O que a gente espera. Tem que ter muitos cuidados. Além de ficar fazendo curativo. Curativo é um deles. Mas tem muito, muito mais o que eu fazer curativo. Porque a gente vai aprender também quais outras atenções. Por exemplo. Paciente tem alergia a determinado tecido. Eu não vou colocar esse paciente vestido com um tecido que ele tenha alergia. Porque aumenta a chance de coçar. A unha pode romper a pele. Aumenta a chance de ter uma ulcer por pressão. Acho que a Jônia falou. Olha, o banho, Lucas, serve pra hidratar. Perfeito. Se eu tenho uma pele que não está hidratada, maior chance de ter ulcer por pressão. Paciente faz xixi. Não troca uma fralda. Pele úmida. Maior chance de ulcer por pressão. Paciente está com coceira. E eu não vejo o que é. O cuidado não se atenta, não se importa. Ele vai. Com certeza vai romper a pele. Alimentação. Calor. Sua demais. Fica encharcado o dia inteiro. Ninguém se preocupa. Errado. Mudança de depúdio. E aí tem uma lista de coisas que... Se eu começar a corrigir tudo isso, eu nem deixo, Cida, evoluir. Então, assim, olha. Vamos lá. Vou chegar aqui, tá? Mas aproveitando, ó. Ó. Se eu encontro o meu paciente no início, eu vou voltar. A minha ideia é essa. Que eu volte pra normal. Não vou deixar ir pro estágio 2. Porque no estágio 2, como vocês vão ver semana que vem, no estágio 2, a pele já se abriu. Então, o meu objetivo é que não tenha úlcera por pressão. Nem mesmo esse pontinho vermelho. Ter esse pontinho vermelho já significa que eu não tô cuidando como DVD. Tá bom? É, eu... 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 Uma vez, uma vez, uma vez, uma vez. Duas vezes. Eu tava... Sabe o pote, esse mocinho aqui do bumbum? Tava um negócio me incomodando. Eu falei... Eu... Eu... Eu tenho... Tipo uma bactéria no sangue, vai que... Quando eu como algum alimento depurativo, limpa. Então... Se eu comer ame, shoyu, soja, uma coisa desse tipo, limpa o meu sangue, entre aspas, e aí me faz sair furunco. Nasce vários furuncos em mim. É, né? Isso. E aí, uma dessa, eu senti um negócio aqui no cox, e eu falei... Ah, mais um furunco, né? O negócio tá incomodando, e eu falava, furunco, só que esse furunco tava diferente. Falei, nossa, mas esse furunco tá aí até hoje, então. Começou a me dar febre, furunco, dá, né? Dá, dá febre. Mas eu me sentia diferente. Falei, ah, mas mesmo assim eu vou no médico, porque aí chegando lá um... É, ele vai... Nossa. Ele vai fazer algum procedimento, e esse furunco vai embora. Na minha cabeça era isso que ia acontecer. Quando eu cheguei lá, que o médico viu a minha situação, ele falou, nossa, você tem que operar pra ontem. Aí eu falei assim, ah, é operar? Não, eu falei, não. Isso é um cisto pilonidal. Aí eu não vou mostrar a foto, não. Vocês procuram. Então, o meu marido achou que é pelo? Não é que o pilon tá crescendo? É, no meu caso, o que acontece? Você tem pelo, no meu caso, e geralmente cisto pilonidal é assim, o pelo não cresce pra fora da pele. Cresce pra dentro. E aí começa a juntar, e aí começa a ter um acúmulo de gordura dentro da pele. E aí você começa a ter infecção, um rolo. Aí o que você tem que fazer? Tirar. Cortar. Arrancar todos os cistos. Aí, enfim, eu passei por um procedimento bem longo de recuperação, deu certo. Mas assim, pelo? Ai, Lucas, tem um negócio que parece o pelo encravado. Tem coisas que parecem e não são. Quem vai dizer? Só um especialista, só um médico, não é alguém, pra ter certeza. No meu caso, eu achei que era o pelo inflamado, achei que era furum, era algo bem sério. Na última vez, quase me deu câncer nos ossos. O cara falou, olha, se você demora um pouquinho mais, essa infecção cai na corrente, a gente não ia poder fazer nada pra você. Então tem que ver. Tem que ver. Tem que ver. Tá assim, ó. Ai, Lucas, mas ele, por exemplo, não gosta de médico. Não é nem gostar, tem que ver realmente, tá bom? Bom, vamos lá, então. Terminar a parte do banho. Eu já vou mostrar pra vocês, aqui no celular que tá ligando, só algumas fotos pra vocês fiquem pensando, que a gente vai ver semana que vem. Lembrando, né, existem barras de apoio, suporte, pra que eu possa dar um banho mais seguro. Vai lá, vai lá, pra que eu possa, pra que eu dê um banho mais seguro. Boa noite. Boa noite. Beijo, querida. Vai com luz, tchau. E essa é a cadeira higiênica. Tinha uma aluna minha dando uma. Só que aí, aí pegaram, né, mas ela tava literalmente dando uma cadeira higiênica. É. A minha mãe já tava com um treinador, não sei se ela deu. Ah, é? Era da... A minha mãe já tava com um treinador, não sei se ela deu. Ela também tinha um treinador, mas ela também tinha um treinador. Ah, é? Sérgio. Sérgio. Deixa eu mostrar pra vocês. É, bem isso mesmo, é. Deixa eu mostrar uma foto pra vocês aqui. Vai lá, vai lá. Só uma fotinha aqui, eu já ligaram vocês. Tá, tá. Opa, tá aí, ó. Tá, úlcera por pressão, meninas? A gente vai ver aqui mais detalhes, mas é a pele se rosa. Deixa eu mostrar a úlcera por pressão. Boa pergunta. Tá aqui, ó. Tá vendo essa imagem aqui, ó? Mostrei, eu acho que semana passada, eu mostrei hoje na apresentação anterior. Esses pontos, deixa eu só ir abrindo o ar. Chama por pressão, porque o que faz a pele abrir é a pressão exercida por conta do peso do paciente. Então, a pele rompe, ela abre, porque o peso do paciente vai esmagando ela. Eu vou te mostrar por aqui. É isso aqui, ó. Basicamente, ó. Nesses pontos aqui... Ai, quanto a água que eu acho que eu mostro. Olha, tá vendo aqui, ó? Nuca, cotovelo, calcanhar, bumbum, são os pontos onde você tem osso. As proeminências ósseas. Quando o paciente fica deitado e o peso, por exemplo, do braço, fica sobre aqui o cotovelo por horas e horas e horas, esse peso começa a esmagar a pele contra o osso. Então, o osso vai furando a pele do paciente. Lá, alastrando, vai rasgando a pele dele. Então, chama pressão por quê? Essas úlceras... Essas úlceras já estão feitas. É isso, em proeminências ósseas. Você pode ver nessa imagem, ó? É só onde você tem osso. Pode ver. Não tá aqui coxa. Coxa no sentido coxa-carna. Coxa tá aqui onde você... Você tá aqui de ladinho do joelho, onde você tem um osso, uma proeminência óssea. Então, chama pressão por quê? Há uma pressão da pele contra essas proeminências ósseas. Então, onde você tem esses pontinhos aqui em vermelho? Aqui, ó. Aqui na região sacral. Aqui em cima. Sabe aqui em cima? Aqui em cima tem. É. Vamos lá, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Por isso que eu preciso, como eu falei, na hora do banho, eu ficar atento. Preciso me... Ó, vamos lá. É. Você tá também com a manhã de paciência desligada, também é, que é uma filha também. Perdão? É. É, mas paciência que eu quero desligar, você pode desligar, você pode desligar o tamanho do encerrado. Ah, é, ó, com certeza. É verdade. A gente dá bastante, né? Todo mundo. É. É, a hidratação. A gente chama hidratação tópica, ou seja, hidratação da pele. Passo loção, passo creme, passo hidratante tópica, hidratação da pele por fora. Mas tem hidratação oral, água. Então, às vezes, não adianta nada a gente só ficar passando creme, loção e não hidratar o paciente. Então, a hidratação, deixa eu mostrar pra vocês. Ela tem esses dois sentidos. Depois eu mostro, a gente vai ver tudo isso. É, vou mostrar pras meninas de casa. Se é pra, é pra, não é pra hoje, tá? Eu só vou mostrar pra já, já pra adiantar pra vocês o que a gente vai ver. Mas ainda não é pra hoje, não. Ah, mas identifica tudo três? É. Três, quatro. Esse é o estágio um. Tem alguma pele aberta aí? Não. Não, não tem. Você tem mancha? Dá pra ver, né? Olha, tem uma mancha aqui. E aqui, ó. Olha lá, vendo? Aqui no bumbum, ó. Tá vendo a região? É aqui em cima no encontro. Isso, é. Exatamente, você tá vendo? É, aqui é o praia. Isso. Aí vocês, preparem aí o coração e o estômago. Ó, vejam, aqui também é estágio um. Eu, cuidadora, não me atento. Ah, banha só da banha, trocar a fralda aí, toninha aí. O problema é da Vera, ela que vai pegar o cloro depois. Meu negócio é ganhar o meu. Deixa eu rolar. Não dá nada não. Faz isso aí. Aí, ó. Estágio dois. Tem ruptura da pele? Tem. Tem. Dá pra ver que a pele já abriu um pouco. Olha, vejam aqui, ó. Você encamar, né? É, começou esse carro. Parece que dá uma ralada. Pra quem jogava bola na rua, sei lá, pra quem caiu de bicicleta, sabe quando você rala? Você rompe essa camada superficial da pele. Aqui, ó. Então, eu, cuidador, tava nem aí. Ia dar banho. Pô, nem, ó. Tô pouco me luchando. Ia deixar na mão da cida mesmo. É, é. Esse é o estágio dois. Não cuidei. Três. É, esse é o três. Aí, tem o quatro. É, esse é o três. É quase o último. Penúltimo. Mas, aí, eu não... Não, tô nem aí também. Eu só tô aqui pra cobrir as férias da Tati mesmo. Logo ela volta, aí é pior dela. Vou fazer só o meu. Se perguntar que eu devo vender, então vou fazer o meu. Aí, foi pra quatro. E aí, lógico. E aí, lógico. Aí, depois aqui, você tem coisas piores. Eu não trouxe imagens aqui. Mas, é só pra você ver, ó. Essa pele aqui. Gente, isso aqui já tá chegando no osso. Já tá chegando no osso. Chegou? É. Então, assim, olha. Não há necessidade de deixarmos que isso aconteça. Por isso que o trabalho do cuidador é... Cara, chegou aqui, tá errado. Vamos mudar. O que que tá errado? Ah, é a Tati. No turno da Tati, ela não hidrata. Tati. Como é que é? Você não sabe como hidrata. Você tá hidratando. Quando você hidrata. O que que você tem feito? Você tá trocando a fralda no horário certo? O paciente tá suando? Que roupa você tá colocando? E aí, a gente tem que começar a encontrar a causa. Alguma coisa deve ser. A gente vai ver como faz isso. É um médico, né? É um médico. Alguma coisa... Eu não posso me contender. Olha que legal, tá vermelho. Não. Tá errado, né? Porque senão isso evolui. E evolui. E evolui. E aqui é uma região, por exemplo, perto... É... Escapamento, né? Uma região suja. Que tem muitas bactérias. Quando uma bactéria entrar aqui, é assim. Aí você tem uma infecção. Aí, se é um paciente que já tem uma, talvez, uma imunidade baixa. Pode acabar falecendo. Então, assim. É um cuidado muito sério. E o nosso papel é... Cara, Lucas, mas eu não sou mágica. Eu peguei e tava aqui. Beleza. Vamos fazer voltar pro estágio 1. Voltar pro normal. Ah, eu peguei e tava no 3. Desculpa, no 3. Vamos fazer voltar pro 2. Voltar pro 1. Voltar pro normal. Desculpa? Mas eu vou dizer que eu vou falar do que eu sou. É o que eu falei. Pressão. O peso do corpo pressiona onde tem osso e você tem a pele sendo rasgada. É, dilacerada. Por conta da pressão. O paciente fica muito tempo na mesma posição. Não hidrata, não raga o direito e por aí vai. Só o paciente a camada. Mas eu virei com a história. A não ser que seja cadeirante. Ela é cadeirante? Nossa, mas tem alguma coisa errada. Por isso cadeirante, é, então. Mas o que que ela tinha? Ela tinha mexerinha. Mas ela fica muito tempo na mesma posição? Não. Você nunca viu. Ela é uma diabética, uma coisa, uma filha. É, ela é tipo assim, que ela machucou. Aí não é a úlcera por pressão. Talvez ela machucou e o machucado não fecha. Aí não é a úlcera por pressão. É o machucado. Essa úlcera... Não, é porque a filha vai abrindo. Vai abrindo. Mas talvez não era uma úlcera. Talvez ela não machucado. A palavra é diabética, professor. O pé diabético é isso. Aí, em algum momento... Não, mas ela tinha aberto. É, mas a aberta, essas coisas, ela não tinha, não. Dificuldade de cicatrização, né? A gente vai conversar sobre algumas coisas. E aí tem aqui, depois, eu vou falar, ó. Aí uma senhora sendo cuidada, né? Hidratada pela cuidadora. Semana que vem a gente vê isso. E aí a gente vai falar de outras coisas legais. Homostomia, tracostomia, essas coisas legais. Vamos lá. Meninas de casa, alguma dúvida? Alguma dúvida? Jânia e Natalina? Tchau. Obrigado, Isabel. Não. Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Tá bom. Meninas, aqui, alguma dúvida presencial? Não. Não? Tranquilo? Então, a gente se vê.